Mandei um gemidão do Zap, velho. Mandei... Ah! 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 Delícia. Ah! Um jogo inteiro baseado em gemidão do Zap, velho. É isso. Não, fica na moral. Me dá uma vidinha, então. Duvidei. Duvidei. Me dá uma facada no pescoço. Eu morri na hora. Você está bem? Tô bem, sim. Tô bem. Tô bem-zão. Já era. Já era muito. Já era muito. Protege aí, pô. Me protege aí. Eu não me lembro onde é que ele está. Ele está aqui, nessa primeira? Não, está lá atrás. Morreu. É o que eu tenho mais medo do manequim, na real. Esse grandão até achei ele de boa. O grandão achei ele de boa. O manequim é que quebra, mano. O manequim é que quebra. Oi, 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 oi. Nade, nade. Ah! Você calaca não, mas eu estou exposto. Ai, velho, não... Não, não, é impossível. É impossível que eu não vou conseguir passar do início, porque eu sou um cagão, velho. É impossível isso, velho. Não, não tem como. Os francês é o próprio. É o sofá la mierda. Sofá la mierda. Sofá la mierda. Compreendes? Sofá la mierda. Sofá la mierda. Sofá la verde. So... Sofá la mierda. É isso. É isso. Sofá la mierda. É isso. É isso. Compreendes? Eu estou falando espanholito, na verdade é francesito. E eu não sei falar francês. É isso, mano. A gente já viu isso aqui. É muito bom. Isso aqui é muito bom, velho. Muito bom. A porta é inacreditável, velho. Mano, essa porta, ela sempre me quebra, velho. Como? Como uma porta pode ser torta, velho? Como que isso aqui foi feito, velho? É inacreditável. A história desse cara é muito triste mesmo, velho. A história de depressão desse cara é muito triste, velho. Agora a gente sabe de que é a sala de energia. Não, eu não sei. Mas eu acho que eu sei. O que importa é achar que sabe, velho. O que importa é achar que sabe. Aumentar a moral? Isso aqui é isso aqui. Aumenta a moral aí, eles. Aumenta a moral. Aditivo de moral. Vai, moça, vai! Eu estou torcendo para a mulher? Qual foi eles? Eu? É, moça? É... É o quê? Mano, eu amo. Eu amo demais. Eu amo demais. Não tenho palavras. Não tenho palavras. Mandou um gemidão. Obrigado pelo follow, Bianca. Obrigado pelo follow, Akira. Tamo junto. Cada as pop. Obrigado pelo follow também. E o Breno. Valeu, gente. De belo me quebra, mano. Toshi, um real para o JV? Não tem jeito nenhum. O jogo respondeu, irmão. O jogo respondeu. O timing perfeito, velho. O timing perfeito, velho. O batismo do meu primo. Ah, não. Não. Não, não. Eu te batizo em nome do Pai. Sufim. Ai, moça. O Espírito Santo. Não, nem a pau. Nem a pau, velho. Tá, mas vocês viram o batismo do meu primo. Eu te batizo. Eu te batizo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não tá sabendo batizar, não. Não, velho. Por favor, senão me mata, velho. Sai, sai, sai. Calma, calma. Agora a gente tem uma chave. Agora a gente tem uma chave. Quem tem chave não tem medo. D1. 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 O D... Se aqui é o B ou C... O D embaixo. O D embaixo. Ai, 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 ai. Pera aí, velho. Pera aí, velho. Eu não imaginei que ia dar de cara com ela. Achei que ela tava nas minhas costas, mano. Pô, quem é esse cara, velho? Vou dar só a cabeçada nesse maluco. Quando tu menos espera, só vem o famigerado... Do nada, velho. Do nada. Curtiu esse assobio? Ô, esse assobio ficou bom, mano. Pera aí. Caraca, ô. Tô mandando fino no assobio hoje. Tá como? Calibrado a boquinha aqui, ó. Tô, eu fiquei doidona ontem. Tomei chachaça. Ah, não, velho. Chachaça? Nem sei o que quebrar, velho. Eles queriam quebrar. Oi, oi, oi. Lá, lá. Faremos um bruxo. Bate leite e biscoitos pra todos. Bate leite? Bate leite? Bate leite? Bate o quê? Deixa o tatakai passar. Deixa o tatakai passar. Pera aí. Oi, oi, oi. Tom, opa, Tom. Quase, hein, Tom. Eu sou ligeiro, Tom. Quando eu tô no T, eu já tô lá no ando também, Tom. Então não caio, não caio. Eu leio o início e o fim ao mesmo tempo, Tom. Aqui, ó, tô no futuro, irmão. Eu tô no futuro, não vou cair, velho. Mas tô quase, hein. Quase, hein, Tom. Bom, esse aí, esse chegou perto. O Tô ali chegou perto, velho. O Tô chegou perto, mano. Esquivo, esquivo, velho. Esquivo, mano. O Nuban no voo. Olá? Cada segundo que você não está correndo, eu só estou mais perto. Ei, Gabriel Monteiro, queria saber se você está solteiro. Perguntei primeiro e vi que tu mexe o cabelo. Se eu estiver falando merda, por favor, segue o roteiro. Você gosta de pipoca? Sim, sim. Ei, Gabriel Monteiro, queria saber se você está solteiro. Perguntei primeiro e vi que tu mexe o cabelo. Se eu estiver falando merda, por favor, segue o roteiro. Parceiro, então para de graça. Sai logo na internet.